Foi a mais fácil que eu já fiz na vida, porque eu queria vestir a camisa do Corinthians. Adriana, do time feminino, e Júnior Urso, do elenco campeão paulista, foram outras atrações do evento. Bom, primeiro, nessa conquista do campeonato paulista, o campeonato paulista reafirma a grandeza do Corinthians. Talvez não tenha sido o futebol mais belo do mundo, mas é muito importante você seguir conquistando o título. A gente tem noção que tem que melhorar, eu acho que esse é o principal passo a ser dado, é saber que você não está ainda no seu melhor, então temos que melhorar como equipe para poder estar mostrando um futebol mais seguro. Querendo ou não, é um time que se espera muito e, para mim, é um dos favoritos da competição. Por enquanto, o presente da Fiel é esta quadra ao lado da Arena, que estará aberta ao público, inclusive, em dias de jogos. Terão ex-atletas aqui ajudando às vezes, em todos os sentidos, de um basquete ao futebol, e tudo isso vai fazer com que a garopada aqui na Zona Leste, principalmente da região, venha frequentar e participar aqui da quadra.